Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio de Langrisser Mobile. Feliz dia de ação de graças, amanhã temos aí o Black Friday. Esse ano eu até que encontrei algumas coisas interessantes, encontrei promoção de verdade, porque normalmente eles abaixam o preço dois meses antes e depois sobem, mas hoje. Hoje nós vamos falar a respeito aqui sobre as manutenções que aconteceram no servidor global e também no servidor chinês. Está uma loucura o dia, né? Bastante coisa acontecendo, estamos perto do final do ano, Copa do Mundo aí com os Nandertais gritando e também esses outros eventos, né? Mas vamos lá? Uma coisa bem interessante que veio aqui na aba de informações, eles já estão mencionando a respeito desse novo sistema. Esse novo sistema foi implementado no 4.0, eu não me lembro agora se foi junto na manutenção ou se foi algumas semanas depois. Depois eu tenho anotado lá, como se diz naquela planilha, mas eu tenho quase certeza que ela é relacionada à primeira manutenção de dezembro, tá? Esse ícone aqui que liberaria toda essa parte nova para melhorias do seu personagem. Eu acho isso bem legal, inclusive um novo modo de jogo, né? Seria habilitado aqui para a gente poder jogar, olha só aqui, ó, essa parte aqui. É um outro ícone que abre aqui, se não me engano é uma telinha vermelha, sabe? É uma bandeirinha vermelha, assim, é bem legal para a gente poder farmar os itens. Quando essa mecânica chegar, a gente comenta a respeito dela. Hoje, algumas skins que estavam previstas para chegar não vieram. No caso, seria aqui da Young, Jessica, Landius, Angelina, Freya e Tiares. Essas skins, elas acabaram não vindo, mas nós tivemos aqui o retorno dos banners como de previsto. Olha só, a gente tem também aqui esse Big Bro. Eu dei um pouco de sorte, ó, a única run que eu joguei me veio aqui os vouchers de skin, né? Que legal isso. E aqui os dois banners que retornaram para a gente. Vou estar entrando aqui para a gente poder ver. São dois banners do destino, deixa eu ver. São dois banners desse, do tipo que você consegue a primeira invocação SSR ser garantido um desses três. No meu caso aqui, eu estava aguardando muito tempo para esse retorno da Luna, mas eu não tenho os pontos aqui, né? Eu provavelmente não vou conseguir recrutar ela. Eu tenho aqui, no caso, a Liana e o Bozel, a primeira SSR que viesse, teria uma chance enorme de ser essa personagem. Veio também aqui essas três bonequinhas aqui, ó. Mariendel. Veio a Lambda. E também aqui a Angelina. Ela é bem forte essa personagem aqui, viu? Ela é bem legal. Eu, no caso, vou tentar jogar uma vez aqui uma de 10, né? Por que não? Por que não, né? Nós estamos aí na maré de boa sorte, vocês viram? Eu não acreditei quando vi. Juro pra vocês, eu não acreditei quando vi dois SSR em um banner só. E os dois do mesmo banner, né? Isso foi muito legal. Eu já estava satisfeito ali se viesse só o personagem SR normal, né? Ó, veio dois também aqui dessa vez, ó. Veio o Lance e o Hein. Mas como eu dizia, eu já estava bem satisfeito ali com o Shinpachi, que por sinal a gente subiu um vídeo mostrando ele. Eu acho que até sábado eu termino todos os gates. Vai ser bem legal ali fazer o Shinpachi. E no mais é isso. Comentando aqui um pouco a respeito sobre os servidores chinês. A gente teve hoje a chegada do banner do Rick e Ares. Essa é a primeira vez que o Rick retorna em um banner diferente, sem estar junto lá com aquele personagem, né? O McClane. Temos também Coração SP por Joias. E também ali as skins de escola. Tanto da Alpha, Tsubami e também o Sábio da Árvore. Essas são as skins que chegaram lá. Foi bem legal. Essa skin da Tsubami é muito legalzinha. Esse foi o vídeo de hoje. Dê um like se você gostou dele. Dê um dislike se não gostou. Passe esse dia aí com sua família, com as pessoas que você gosta. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais!